Música Bem-vindos a mais um chapéu do pré-especial Guerra Secretas Dessa vez vou falar sobre a revista E-Force Na verdade, é Força V É engraçado que a tradução no Brasil acaba ficando completamente oposta Na construção da palavra da Avengers Force para Força Vingadores Tanto na Ordem quanto no A de A a V Então é uma piada bem ruim A ideia dessa revista Ela se passa numa ilha Numa ilha paraíso onde apenas mulheres Pelo menos na comunidade super-heróica existem apenas mulheres Eles têm outros homens, mas eles não são super-heróis nessa ilha E, como todo mundo sabe, a ilha se chama Tesmícera Vamos ver se dá pra... Olha só que bonitinho Bem, pelo menos se fosse na DCia se chamar Tesmícera No caso, a ilha se chama Arcadia É uma região do mundo do Battleworld Do mundo de batalha do Senhor Destino Que é, como eu disse, uma ilha cercada por água Mas cercada por um muro enorme Onde tem apenas uma cidade com vários personagens E várias super-heroínas No caso, a regente desse mundo é a Mulher Hulk Os mundos de guerras secretas As regiões do Battleworld Elas são dominadas ou pelo menos controladas por alguns líderes Que controlam a população Ou por força ou para evitar que ela seja destruída pelo destino No caso, a Mulher Hulk Ela é uma boa regente Embora a personalidade heroica dela Vai causar problemas nessa história Bem, junto com essa comunidade Na parte aquática Existe uma Atlântida lá também Onde a gente tem um... Acho que é o único herói dessa... Dessa região de Arcadia Que é o Namor Pelo menos é o único que aparece Na história, ela começa sendo atacada Por um... Uma série de... Tubarões... Gigantes... Pré-históricos... E quase que voadores Por causa do salto deles É bem um charquinado Só falta o tornado Dos tubarões E... No meio dessa batalha Uma das personagens Quase que morrem, né A Miss América Ela... Acaba sobrevivendo Mas com raiva Ela joga o... O tubarão pra muito longe Que acaba caindo do outro lado do muro Em outra região Na... Na região das Terras Mortas Quer dizer É outro distrito Não tem mais a ver com esse... Com Arcadia E a mulher Hulk Não tem domínio sobre ele E por causa disso Ela infringiu uma lei E... Na página seguinte já Um dos Thors Qual o Thor que é? Ah, esse Thor Que parece mais... É uma versão do Thor Do Sam Wilson Ele aparece pra levar A Miss América E... Mesmo que a mulher Hulk Ela tenta Dialogar Mas não tem sucesso E... A Miss América É levada embora Isso causa um atrito Entre as outras Heroínas desse mundo Principalmente Com duas Que ela morava junto Uma É a Nico Dos... Dos fugitivos E... Uma versão feminina Do Loki Bem É... Isso Enquanto a Miss América É levada pra... Pra uma prisão perpétua Possivelmente Ela vai se transformar Numa gladiadora Do mundo do destino Do... Do mundo capital O resto Das... Das... Das super heroínas De Arcadia Começam a... A questionar A mulher Hulk O quanto que a mulher Hulk Tá defendendo Arcadia Ou simplesmente aceitando Tudo que... Tudo que lhe é mandado Pelo destino Bem... A história vai se... Vai se desenvolver A partir desse... Desse... A história vai se desenvolver A partir desse conflito Eu acho legal Que não... Não necessariamente É um período Não foi pego um período Dos... Da Marvel Mas a gente Identifica várias... Vários designs clássicos Dos uniformes Mulher Hulk A... A Mulher Aranha A própria Nico A Cristal Mas por final A gente também tem a... A Gwen Stacy A Gwen Aranha Na verdade Que não é nem do universo Do universo meio meia Em muitas... Medusa Várias dessas personagens Aqui a gente tem a tempestade Mostrando que existem Todos os tipos de... De heróis De heroínas Não são só vingadores Mas... E ou fugitivos Ou dos fugitivos Mas inumanos Os mutantes também Estão dentro desse... Dessa ilha E eu achei legal O desenho também O desenho Ah... Deixa eu achar aqui Ó... Os roteiros da... Da Margaret Bennett Ah... Com o Wilson Wilson O Willow Com o Willow Wilson Os desenhos de Jorge Molina Quarto final dele mesmo Com a ajuda de Craig Young E o All Day Wong Bem... Os desenhos são legais Eles são bem feitos A ideia O design escolhido Eu achei Interessante A história se desenvolve Razoavelmente bem Mas eu acho que o que mais incomoda Nessa história deles É que... Por se tratar de um mundo Ah... Onde só existem Super heroínas mulheres Eles podiam A autora No caso Inclusive é uma autora Ah... Da história A Margaret Bennett E a Willow Wilson Elas poderiam Explorar muito mais Essa ideia Do feminismo Do poder feminino Dentro de um Dentro de um governo No fim Os desenhos foram legais E a história foi Um tanto genérica Ela não é ruim Mas ela é genérica Por tudo que ela poderia trazer Aí por isso eu acho que Cai um pouquinho no conceito Ela podia ser bem melhor Ela tinha potencial Para ser melhor Bem... Bem... Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Acessem o Tapioca Mecânica A gente tem matérias diárias lá E comentem aqui O que vocês estão achando Do Guerras Secretas O que vocês acharam Da... Da força Da força Vingadores Força Vingadoras Na verdade O que vocês acharam Dessa revista E aí a gente vai conversando Então Bons quadrinhos